Então seguindo aqui, demorou bastante também, pelo menos na minha máquina aqui está demorando para criar o projeto Vamos aqui iniciar então esse projeto, a primeira coisa que eu vou fazer é acessar essa pasta Então vamos lá, cd componentes, estando dentro de componentes eu vou dar um code espaço ponto e vou pressionar enter Com isso ele vai carregar o Visual Studio Code, ele até está abrindo uma nova instância dele E aqui ele vai carregar para mim já a pasta do projeto Já que ele abriu uma nova instância, deixa eu fechar essa instância aqui anterior para não ficar com duas Senão daqui a pouco eu mesmo já não sei mais em qual delas eu vou estar trabalhando Então façam isso aí também e deixem somente o projeto atual aqui aberto, beleza? Aqui nós vamos continuar tendo o terminal, tendo todas as informações Se eu vier aqui para o terminal, vamos clicar nele, ele vai demorar um pouquinho para carregar e vai carregar já pronto para podermos utilizar Aqui o que muda é o seguinte, nós temos na pasta src agora a nossa estrutura do projeto Quando eu vier aqui em app ele tem uma pasta chamada home Vamos primeiramente então aqui rodar esse nosso projeto Vamos utilizar aqui novamente o serve para que ele possa inicializar Percebam que ele já cai para mim aqui na estrutura da pasta, por isso que eu não tive que inserir E ele vai inicializar no servidor em uma página home, dentro dessa página home Estão aqui os mesmos arquivos, o módulo, o html, o css E o typescript Então já já nós vamos então também criar outras páginas com base nisso Enquanto ele carrega, vamos para o arquivo de rota O arquivo de rota, nós temos ele aqui no app holding E ele me mostra o seguinte, ele cria o diretório raiz Toda vez que eu não passar nada, para onde eu vou? Para a página home Agora, o diretório home, se eu digitar lá home Ele carrega para mim justamente esse arquivo que está em home, home.module Mas e aí, se essa pasta não existir? E se eu não quiser criar minha aplicação com base nesta pasta padrão? Se eu quiser criar uma outra pasta ali, por exemplo, chamada início E assim por diante Nós teremos que trabalhar com páginas, tá? Tudo isso que está dentro aqui do app, home e aquelas outras que tinha nas abas São pages, e nós vamos aprender já a criar essas pages Assim que ele rodar aqui, deixa eu ver se ele carregou Não, porque esse é o projeto anterior ainda Então, vou aguardar aqui com que ele compile E carregue esse meu novo projeto E aí, nós vamos, então, excluir essa página E criar uma página do zero Para poder, então, montar a nossa própria rota Então, vamos lá Concluiu aqui a compilação, né? Mesmo diretório, continua no meu localhost 8100 E aqui você vai ver que ele cria justamente o diretório home Com um Ionic Blank Que é a página branca, né? As descrições que tem lá Se eu colocar aqui, por exemplo, home 2 E pressionar enter E ele não encontrar aquele diretório Ele simplesmente retorna para mim um erro E, obviamente, não irá exibir nada Ok? Agora, e quando o diretório aqui não existe? Se eu vier com o botão direito E deletar, por exemplo Podem deletar aí, tá? Não vamos ter problema Nós vamos ter que criar novamente Vamos deletar essa página aqui E vamos aguardar, né? Para que ele possa atualizar novamente ele E assim, vamos verificar como que vai ficar a estrutura lá Tá carregando aqui Tá um pouco pesado Pronto Percebam que ele vai dar um erro, tá? De compilação Porque ele não tem mais essa página E se você vier aqui, ó Você vai ver que ele vai falar Que o caminho que eu passei não pode ser encontrado Por quê? Porque na rota não existe mais isso aqui Então eu tenho que tirar fora ele Beleza Vamos deixar somente o caminho principal Que é o primeiro aqui que nós temos Que é o home Tá E aí? Se não existe mais ele Ele vai tentar recompilar Ele vai recompilar Porém O que ele vai carregar aqui? Nada Ele não consegue carregar Por quê? Porque eu não tenho aquela página Então, a partir desse momento O que eu tenho que fazer É criar uma outra página Como eu tinha aqui Vamos chamar de uma outra pasta Com esta página E aplicar a rota dela aqui Só que aqui ele já faz isso De forma automatizada Então vamos aqui Pra não parar o servidor Se você não quiser parar o seu servidor Que tá rodando aqui dentro dele Você pode utilizar o prompt Você já tá aqui dentro da estrutura Então você consegue utilizar Perfeitamente O prompt de comandos Lá na documentação Você vai ter também as informações aqui Pra poder criar esses componentes Beleza? Aqui no início ele mostra Somente essas informações Mas depois você vai ter aqui também Aplicando na documentação Você tem aqui as informações dos componentes Então além da instalação Você passa para os componentes E aí você terá uma descrição completa De todos esses componentes Para que você possa trabalhar Com cada um deles Então na próxima aula Nós vamos começar com Iniciar os componentes E vamos começar antes Até mesmo de trabalhar com ele Trabalhar com a criação Primeiramente das páginas E da nossa estrutura Tchau Tchau Obrigado.